Quando eu comecei, eu comecei com 20 anos. Era muito nova, eu não tinha nem a noção, nem a noção da dimensão que isso podia tomar. Eu achei que era um começo, até quando você começa. Você tem todo aquele entusiasmo, mas você tem um entusiasmo e não sabe direito o que vai acontecer. Então, foi assim que a NK começou. Quando eu montei a NK, só existia a marca NK. E a NK a gente compra de tudo que existe de melhor, de qualidade. Então, a gente compra os textos italianos, rendas francesas, a gente compra o que existe de mais bacana. Eu tenho uma equipe de criação, eu tenho uma equipe que eu supervisiono as meninas. Tudo aqui é feito junto, então não existe uma empresa que só um chega e fala, ah, eu fiz a coleção inteira. Isso, de repente, uma pequena coleção, agora para uma empresa que é razoavelmente grande, eu tenho uma equipe atrás, eu tenho uma equipe que é uma equipe excelente, que a gente fala a mesma língua, né? Uma equipe que entende exatamente o propósito da marca, de onde ela veio, para onde ela vai, o que a gente quer fazer, quem a gente quer vestir, como a gente quer vestir. E elas acreditam muito nessa filosofia. No começo foi um drama, no começo foi um horror. Eu cheguei na Blumarine, que foi a primeira marca que a gente começou a vender importado, na hora que eu cheguei no show, uma menina falou, cadê sua mãe? Porque eu tinha 20 anos de idade, eu tinha a cara de 16, e aí foi engraçadíssimo. E eu fazia mais ou menos uma apresentação do que era São Paulo, do que era a cidade, do potencial que tinha, né? E aí foi uma coisa que foi natural. Então a primeira, você faz um monte de bobagem, é óbvio, quando você faz a primeira compra, a segunda compra, até você se ajustar, o que vai vender, o que não vai vender, o que é caro, o que é barato, como é que funciona a importação. É um caminho tortuoso. Porque depois que você trabalha e você respeita muito a marca, porque o que a gente faz? A gente trabalha, a gente trabalha a marca quando ela vem pra cá. Então a gente faz divulgação, a gente coloca nos veículos corretos, a gente toma cuidado com a marca, a gente trabalha tão bem com a marca, a gente respeita tanto a marca, que eles ficam surpresos, né? Eu acredito piamente no negócio que eu faço. Eu acredito cegamente que o projeto de vida que eu resolvi fazer e que eu coloquei é muito parecido com a minha vida, é muito parecido com a minha história, com a minha filosofia e com o que eu acredito. Eu, particularmente, detesto a palavra luxo. Eu não gosto dessa palavra luxo. Eu acho que ela vem carregada, a palavra luxo, ela vem carregada com uma coisa ostensiva, com uma coisa de valor, que é caro, luxo. O critério pra entrar aqui é que seja bacana, não que seja luxuoso. Então a gente não preza pra essa coisa, ah, chegou na NK, aquela bolsa de não sei quantos... Eu detesto isso. Eu acho que isso não funciona, isso é caído, isso é velho, sabe? Isso é uma filosofia antiga. Quando as pessoas me trazem boas ideias e boas oportunidades, eu sou a primeira a querer entrar. Então eu não sou a mente criadora de tudo isso aqui, de jeito nenhum. Eu sou a mente que sabe discernir o que é bom ou não pra empresa. Então tem ideias excelentes que a gente aprova, que ótimo, vamos colocar em prática. E tem ideias que eu falo não, e eu acho que não tem a ver com o perfil da marca, não tem a ver com o que a gente quer e nem com a nossa estratégia. A gente tenta prestar um serviço que é impecável, porque hoje o segredo do negócio não é mais o produto, é o serviço. Porque se uma pessoa é maltratada aqui, ela vai viver sem a bolsa que ela queria, tranquilamente. Vai viver sem a bolsa, ela vai em outro lugar, ela vai comprar. Então hoje o serviço é muito importante. Então a gente tem um treinamento intenso, as meninas são super educadas, são gentis, são voluntariosas, são pessoas que amam o que fazem, elas amam trabalhar com moda. São pessoas que não podiam vender outra coisa senão moda, sabe? Então a gente tenta apurar muito esse olhar das pessoas, para elas venderem, para elas terem prazer no que elas vendem. Elas têm que olhar uma roupa, elas têm que se emocionar com a roupa. Falar, gente, eu estou pegando na mão uma roupa que é uma coisa, que é uma obra de arte, que é uma coisa mais... Se você tem esse relacionamento com uma roupa, já é meio caminho andado. Todas as conversas à noite na minha casa eram sobre um negócio, a família inteira fala disso. Desde cedo. Sempre, sempre foi. Então era uma coisa que até... Você nem percebe que você aprende aquilo, porque está ouvindo aquilo o dia inteiro. Mas quando você coloca em prática, você fala, eu já ouvi isso, eu sei como é que faz, eu sei que meu pai já te falou um dia de dinheiro de estoque, de fluxo de caixa, de como é que faz entrega, logística. Então mesmo que você não esteja prestando atenção, porque você está em uma mesa de jantar falando de qualquer outra coisa, é que você absorve aquilo de alguma maneira. Mas eu fui muito naturalmente aprendendo isso, né? Então eu tinha todo o respaldo do meu pai, que podia me ajudar o tempo que fosse, a parte administrativa de uma empresa. E realmente ela começou muito pequena. Mas toda vez que eu falo em muita coisa, eu lembro do meu pai. Que se ele faz tudo o que ele faz e não reclama, eu não me dou o direito de reclamar. O mais importante de tudo isso, é que eu não queria outra vida. Eu não queria fazer outra coisa. Eu não queria que minha vida fosse calma, eu não queria que minha vida fosse bacana, eu não queria outra vida.